Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O time escalou dois atacantes e cinco homens no meio. É uma boa estratégia, Mauro? É interessante, Milton, porque não se imaginava mais nos últimos anos que o 3-5-2 pudesse ser usado, era antiquado, coisa da metade dos anos 80, mas tem voltado à tona. Até porque se você for na origem lá do futebol, lá na década de 20, no outro século, o WM era praticamente um 3-4-3, um 3-2-2-3. Quer dizer, não é nada de outro mundo, não. A bola está em jogo. Ele mandou a bola para frente. Bola para fora. A metida de bola. Olha ela lá dentro. Olha a batida. Fez o lançamento para frente. E o time parte em contra-ataque. Carlos Eduardo tentou a metida de bola. Impediu o ataque adversário. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito design. E eles ligaram o contra-ataque. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar. Tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no México. Ele procura o espaço para cruzar. Mandou, saltou e tocou de cabeça. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Mandou a bola para o ataque. Tiquinho Soares. Deixou o marcador da saudade. Ele tentou fazer tudo. A batida! A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu a bola para frente. Chegou e cortou. Passe para frente. Bola enfiada entre a marcação. Olha só que grande arrancar. Vem a batida. Gol! Ele não perdoa. Bota fogo na frente. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. A metida de bola para frente. A metida de bola para frente. Vai meter. Chocou! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. E agora o gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, e de lado a lado. E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Opa! O segundo tempo já está rolando. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Mandou um balão lá para frente. Vem o passe. Olha aí, uma grande chance agora. Vem a batida. Defesa fantástica. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Tentou de cabeça. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com três gols na frente, já dá para comemorar. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo nasce. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Jogou a bola lá para frente. Está armado contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Meteu um bico nela. Lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola para o meio da área. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. A equipe ganha o lateral. Lá vem a batida. Nesse chutinho. O valor agradece. Não teve nenhum trabalho. Vamos em frente. Ele dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. Lá vem o contra-ataque. Tiquinho Soares. Tchê-tchê. Chutou. Olha o gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. É um massacre em campo. Tentou o passe. Conseguiram o gol de honra. Chegou cortando na hora. Metida de bola ali para o companheiro. Tchê-tchê. Apita o árbitro. Fim da partida. Hoje eles deram um verdadeiro show. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.